É um projeto de frente, é um desafio para mim em particular. E muito sinceramente digo que sou mais executivo, não sou parlamentar. Por isso é aí o desafio. E o grande objetivo é levar uma voz de frente à República. Portanto, o JPP, pelo trabalho que tem desenvolvido na Assembleia Regional, desta parte na Câmara de Santa Cruz, que é um trabalho interessante, uma nova forma de fazer política, principalmente aqui na região de São Paulo de Madeira, esta nova forma de fazer política tem vincado. Eu sinto, tenho andado aí nos diferentes conselhos e a aproximação das pessoas é interessante. Segundo indicações, portanto, o número de votos que tivemos nas regionais, essa projeção dá para eleger um deputado na República. É claro que são eleições diferentes, estamos num contexto também totalmente diferente, dada esta crise que caiu sobre a Madeira, infelizmente. E pronto, e vamos, eu costumo dizer, se correr bem, muito bem, se correr mal, muito bem na mesma, e o trabalho é para a frente. Acima de tudo, temos a consciência tranquila que o trabalho está a ser feito com a maior das responsabilidades, com seriedade, e levar este projeto que é simples, que é genuíno, por isso é uma voz genuína, uma voz livre, uma voz de causas na República, e esse é-me tudo uma voz de todas as ilhas por Portugal.